Música e comidas típicas animaram a Festa Junina nos pavilhões da Festa da Uva. O público não hesitou em ousar no figurino, adereços e maquiagem. Homens e mulheres caíram na farra e dançaram todos os ritmos que a banda tocou. E como toda Festa Junina que se preze, não pode faltar o casamento caipira. Aqui nós encontramos os noivos. Neuza se caracterizou de noiva e Flávia interpretou o futuro marido, de bigode e tudo. Eu gosto de me divertir, dançar. Se reunir com as amigas, se divertir, enfim, passar a tarde. E das comidas típicas, o que vocês mais gostam? Eu gosto do quentão. Eu já gosto de cachorro quente, pastel, amendoim, paçoca, pipoca, tudo. E para completar a festa, também encontramos o padre no meio da folia. Por que a escolha do figurino de padre? Ah, porque hoje eu fui convidado para ser um padre num casamento a caipira, que tinha lá na universidade. Aí de lá eu vim para cá, como eu faço parte dos grupos aqui, aí eu vim para cá também. E o que não pode faltar numa festa junina para o senhor? Ah, não pode faltar pipoca, pé de moleque, quentão. Isso não pode faltar. E o pessoal vestido da caipira. Isso não pode faltar, com certeza. A felicidade dos participantes também fez parte do figurino. É o momento de homenagear São João, São Pedro e Santo Antônio. A festa junina é a segunda maior festividade do Brasil, com maior expressão no Nordeste, claro. Como lá a seca é o problema mais grave, eles aproveitam os dias de chuvas raras para manter a agricultura e servem as comidas típicas da região nas festas juninas. A comemoração, realizada pela Secretaria de Esporte e Lazer de Caxias do Sul, integrou os alunos dos projetos para adultos e terceira idade. Saúde em primeiro lugar, né? Saúde física, saúde emocional, intelectual, enfim, né? Porque a partir do momento que eles saem de casa, eles se arrumam, se organizam, pegam um ônibus, vêm num roteiro junto, quer dizer, tu faz a pessoa sair de casa, né? Sair da sua zona de conforto, de estar em casa. Está frio hoje, né? Então, era muito mais fácil que em casa. Não, elas vêm aqui porque elas sabem que é alegria. Elas vão fazer uma atividade física, porque elas dançam a tarde inteira, tu pode ver, né? Vão encontrar os amigos, vão comer as comidas típicas aqui. Enfim, né? É o momento de recriação delas, é o momento de lazer mesmo, né? Então, por isso que a gente chama, é festa junina do lazer mesmo, né? A proposta é resgatar todos os anos essa cultura tão divertida, exatamente no dia de São João. E aí